O primeiro grupo de repatriados do Líbano pousou na base aérea de São Paulo, em Guarulhos, ontem por volta de dez e meia da manhã. Foram duzentos e vinte e oito repatriados e três animais domésticos a bordo. Antônio Wells. Abre a porta e a bandeira do Líbano ganha destaque. Nas mãos da pequena Maia Fares, de volta ao país com a irmã e a mãe para reencontrar o pai. Alegria, alívio, palavras que resumem bem o sentimento da família Fares, finalmente reunida em solo brasileiro. Nem dormia pensando na minha família lá, porque não adianta eu estar aqui em São e Salvo e minha família lá, debaixo de chuva de bombas aí. Muita gente inocente que não tem nada a ver com resbolar, que não tem nada a ver com nada, está sendo atingida. Tem muita gente, mais de cinquenta médicos já morreram, atacaram o corpo de bombeiro, atacaram a escola, isso aí não está certo. Morreu um diretor de uma escola lá que o cara não tinha nada a ver com nada. Isso é muito triste, está muito triste, de verdade. Como que você se sentiu carregando a bandeira do Líbano ali saindo do avião? Muito feliz e... Muito emocionado. Na sequência, quem aparece é Rami Riquien, esse homem com a camisa da seleção brasileira que ajoelha na pista e aponta para os céus. O empresário relatou o drama vivido nos últimos dias. Eu não consegui me conter as lágrimas, porque lá dentro do avião a gente já estava falando, já estava agradecendo, aplaudindo o nosso presidente, sabe? Mas graças a Deus eu quero do fundo do coração. Não, eu só agradecer o Lula, eu quero agradecer a cada brasileiro, a cada cidadão brasileiro, que sempre ajudou a gente. Como imigrantes, que chegamos na terra de vocês, vocês ajudaram a gente. O que a gente hoje somos, tudo foi através de vocês brasileiros. Então, a toda honra e glória, primeiro a Deus, segundo a todos vocês. Nós somos muito obrigados por tudo. O Rami e os membros da família Fares são só alguns dos 229 repatriados em uma operação da Força Aérea Brasileira. Na chegada, recepção sim de familiares, mas também do presidente Lula, que reforçou a posição do Brasil diante do conflito entre Israel e o Hezbollah. A guerra, ela só destrói. O que constrói é a paz. Vocês sabem que nós tivemos uma posição muito dura contra o ato do Hamas de invadir Tel Aviv, mas nós temos uma posição muito dura contra o comportamento do governo de Israel, matando inocentes, matando mulheres, matando crianças, sem nenhum respeito pela vida humana. Que é uma forma que o presidente de Israel, o Netanyahu, encontrou para ficar no poder. Esse é o KC-30, a aeronave da Força Aérea Brasileira, que aterrissou na base da FAB aqui em Guarulhos por volta das 10h30 da manhã deste domingo. Esse avião ficou menos de duas horas em Beirute. Nesse pouco tempo, o grupo de mais de 200 pessoas embarcou e depois a aeronave seguiu para Lisboa, capital portuguesa, onde ela foi abastecida antes de retornar ao país. A aeronáutica está preocupada em reduzir ao máximo o tempo das aeronaves na capital libanesa por conta dos bombardeios israelenses. O KC-30 agora retorna para Portugal, onde aguarda uma nova autorização para ir a Beirute. A operação de resgate, batizada de raízes de cedro, símbolo nacional do Líbano, deve durar cerca de um mês. O comandante da aeronáutica, Marcelo Damasceno, detalhou os próximos passos da operação. Essa aeronave agora decola de volta para Lisboa, decolando às 14h, trocando a tripulação, para que amanhã possamos fazer o mesmo circuito que tem sido dedicado nesta missão. Para que nós possamos, dentro de 48h, ou seja, na terça-feira, por volta de 10h da manhã, o mesmo horário que o senhor chegaram, trazemos mais em torno de 230 pessoas. Com a operação continuada, como nós temos de tentarmos colocar aqui na base de São Paulo, em Guarulhos, cerca de 500 pessoas por semana. A comunidade brasileira no Líbano é de cerca de 20 mil pessoas. Quase 3 mil já manifestaram interesse em deixar o país. O governo brasileiro informou que consegue buscar 500 pessoas por semana.